Música Aconteceu na noite desta terça-feira em Erechim a segunda edição do Arquitetura Agosto, um evento promovido por arquitetos e urbanistas do IAB Erechim. A iniciativa, que contou com mais de 400 pessoas, entre acadêmicos, professores, profissionais da área, logista e empresários do ramo da construção, ocorreu no Salão de Atos da URI. Este ano, o evento que busca colaborar com a formação de acadêmicos e aproximar profissionais da área, contou com uma palestra ministrada pelo sócio fundador do Escritório Brasil Arquitetura de São Paulo, Francisco Fanucci, que falou sobre arquitetura, espaço e convivência. Eu selecionei alguns trabalhos do nosso escritório, todos eles tratam de um assunto que é um tratamento com arquitetura, com arquitetura e com patrimônio histórico, de uma maneira muito discutível. Tem gente que não acha tudo errado o que a gente faz. Obrigado. Obrigado.